Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos consultar, primeiro de tudo, nossa querida e amada KTO para saber quem é o favorito de Atlético e Grêmio. Porque o pré-jogo de Atlético e Grêmio tem que ir lá entender as odds. Vamos lá, para KTO, vitória do Atlético, odd 1.73, empate, odd 3.60, Grêmio, odd 5. Mais uma vez a KTO está botando o Atlético como favorito no jogo, mais uma vez eu concordo com a KTO e olha que eu não sei nem a escalação do Atlético, isso já está virando uma espécie de amuleto para a gente, tá? Porque a KTO, ela botou o Atlético como favorito contra o Bragantino, deu bom, botou o Atlético como favorito contra o Serro, deu bom, então assim, a KTO apostando na gente vem sendo um cenário positivo. Então vai lá na KTO, se inscreve, usa o código 3 pontos e ganha 20% de bônus para você apostar ou no Atlético ou no que você quiser, já que todos os esportes da Olimpíada estão lá, os amistosos internacionais estão lá. É muita opção para você ir lá na KTO e se divertir. Vamos lá falar de Atlético e Grêmio, jogo muito importante, numa rodada muito importante para o Atlético dentro do Campeonato Brasileiro, pensando em obviamente se encostar de vez na parte de cima da tabela, né? Porque teve algum momento que o Atlético, ele desprendeu desse primeiro bloco da tabela de classificação e agora, depois da vitória contra o Cuiabá, enfim, o Atlético está tentando essa reaproximação, está tentando esse diálogo novamente com a parte de cima da tabela, ganhando do Grêmio. E, pô, São Paulo e Flamengo se enfrentando agora, pô, acho que é Bahia e Fluminense, Fortaleza também tem jogo difícil, a gente vai chegando devagarzinho, a gente vai retomando as posições que em algum momento já foram nossas, né? O Atlético já foi líder do Campeonato, o Atlético já teve nas primeiras posições do Campeonato, então, no final das contas, é um Atlético que já sentiu o gostinho que ele quer sentir no final da competição e a intenção agora é voltar para essas posições. E é um Atlético que eu acho que o início do trabalho do Martim Varini ficou muito marcado pelo fato de ser muito exigido na questão das Copas, né? A gente teve que se classificar contra o Ipiranga, a gente teve que passar do Serro, tem um confronto contra o Bragantino, que a gente já jogou 90 minutos e tem mais 90 minutos, e o trabalho do Martim Varini deu uma resposta muito positiva nesse sentido. Nas Copas até agora são vitória contra o Ipiranga, vitória contra o Bragantino, vitória contra o Serro, empate contra o Serro, então uma invencibilidade de três vitórias e um empate. Então, o Atlético tem que pegar esse jogo contra o Grêmio e fingir que é Copa, porque é um jogo muito importante. A gente enfrenta um Grêmio que, se eu não me engano, está na parte de baixo da tabela, a gente enfrenta um Grêmio que está na zona de rebaixamento, acho que pelos resultados acabou entrando na zona de rebaixamento nesse momento. Então, um Grêmio que também tem muita necessidade do resultado, mas o Atlético, dentro de casa, precisa se impor. O Martim Varini, ele começa um processo muito legal dentro do trabalho dele, que é fazer com que a Arena da Baixada seja um fator que conte de maneira favorável para o Atlético, algo que a gente foi se perdendo ao longo da temporada nesse sentido. Na última coletiva, o próprio Martim Varini falou, cara, é bom para o Atlético jogar na Arena da Baixada, eu gosto de jogar na Arena da Baixada, a Arena da Baixada precisa voltar a fazer diferença, acho que o torcedor, ele começa a comprar o trabalho do Varini de maneira mais sólida, ele começa a comprar o trabalho do Varini de maneira mais, assim, acreditando de verdade que é um trabalho que pode render frutos, então, que o fator Arena faça a diferença para a gente em um jogo que não é um jogo de Copa, mas é uma decisão. E a gente vai enfrentar um Grêmio que eu acho que é um grande adversário para o Atlético enfrentar nesse momento, no aspecto de, o Atlético é um time que quer ficar mais com a bola, o Atlético é um time que quer controlar mais o jogo, o Atlético é um time que quer ter mais protagonismo nas ações, não quer reagir, o Atlético quer agir, e para isso precisa de bola, precisa ser dono da bola, precisa controlar o jogo, e para isso, querendo ou não, precisa de espaço ou gerar espaço. E o Grêmio é um time que oferece muito espaço para os adversários, é o segundo time que menos desarma no campeonato, então, acho que o Atlético vai ter o espaço para o varinismo se perpetuar a partir da marcação frouxa do Grêmio, acho que esse vai ser um ponto muito legal para o jogo, de você ver o Atlético querendo ficar com a bola, encontrando os caminhos para chegar ao adversário, e o Atlético é um time que vem se dando muito bem com a bola, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas quando a gente teve a bola, na grande maioria das vezes, a gente levou perigo, na grande maioria das vezes, a gente conseguiu produzir ofensivamente de maneira sólida, então, quanto mais o Atlético tiver a bola, é aquilo, mais perto o Atlético vai estar da vitória, e um jogo que faz parte desse processo de construção que a gente está vivenciando do varinismo, o Varini ainda tem um trabalho muito recente, o Varini ainda está nesse processo de conquista, tanto dos jogadores quanto por parte da torcida, então, as vitórias são muito importantes para esse processo de conquista, para esse processo de convencimento que o que o Varini está passando para os jogadores é o melhor para a equipe, então, ganhar do Grêmio para esse processo, para tudo que o Varini vem construindo, é muito importante, assim como ganhar e se classificar contra o Bragantino, assim como ganhar do Inter, o Atlético está num momento da temporada, que é um momento que, se ele engrena a partir de agora, ele tende a chegar nos momentos mais decisivos do ano em um nível alto, então, é muito importante que vença jogos, porque, no final das contas, vitória traz vitória no sentido de confiança, no sentido de assimilação de ideia de jogo, no sentido de competitividade alta, e acho que o Atlético tem condição de oferecer isso tudo. E vai ser um jogo, agora falando um pouquinho da escalação, que a gente não sabe se o Atlético vai com o time titular, com o time misto, pelo que me falaram, a ideia é ter um time misto, então, acredito que o Léo Link no gol não deve ser uma mudança feita pelo Varini, acho que o Léo vem da sua melhor partida desde que assumiu a titularidade, então, não tem muito o que mudar nesse sentido. E as mudanças na defesa, elas condicionam muito a maneira do Atlético jogar, porque, por exemplo, o Fernando até mostrou que pode fazer um terceiro zagueiro ali contra o Cuiabá, mas como o Esquivel já não jogou contra o Cuiabá, eu não vejo muitos problemas do Esquivel ser titular contra o Grêmio, e acho que precisa ser titular contra o Grêmio, é um cara que qualifica e qualifica muito esse nosso jogo coletivo. O grande ponto é pelo lado direito, já que a gente tem um lateral direito que vira volante, e nem Madson, nem Léo Godói podem oferecer isso. Não que eu ache absurdo o Atlético mudar esse detalhe, taticamente, para ter o Léo Godói, mas se você quer alguém com o movimento do Eric, mas ninguém pode oferecer isso. Eu espero que o Atlético tenha noção desse cenário. Na defesa, dá uma minutagem legal para o Gamarra, no lugar do Thiago Heleno, eu acho que faz sentido também, até porque o novo Grêmio, com o Monsalve, com o Arezzo, com o Aravena, com o Soteldo, com vários jogadores de muita mobilidade ali, vão obrigar que o Atlético defenda bem em profundidade. Então, você ter um zagueiro de mais mobilidade, como o Matheus Gamarra, dando um descanso para o Thiago Heleno, também faz muito sentido. No meio campo, óbvio que a grande preocupação acaba sendo o Fernandinho. Eu confesso que eu estou muito curioso para ver um meio campo com os Apelli, João Cruz e Christian. Quando eu botei isso no Twitter, muita gente me questionou, pô, Thiago, mas não vai ficar um meio campo de pouca marcação? Não vai ficar um meio campo pouco combativo? Até vai. Mas a melhor estratégia para esse meio campo ser um meio campo competitivo é sendo o meio campo que fica com a bola. Porque você tem um Christian com essa capacidade, um João com essa capacidade, e principalmente um Bruno Zapelli com essa capacidade. Mas vamos ver, o Fernandinho é meio fominha, né? Parece que o Fernandinho quer jogar todos os jogos possíveis, e acho que a gente precisa ter essa qualidade no meio campo, pensando principalmente na saída de bola, que eu acredito que ainda seja o maior calcanhar de Aquiles do varinismo. Você precisa ter esses jogadores que recebem a bola da defesa com uma boa dinâmica. Não pode ser, por exemplo, Gabriel e Eric na volância, porque você trava, não são bons passadores. Você precisa ter essa qualidade na origem da jogada, na base da jogada. Mais à frente, no quarteto ofensivo, eu estou com muita expectativa nesse momento do Bruno Zapelli. Acho que o Bruno Zapelli vive um momento muito especial no sentido de entregar uma capacidade criativa e uma capacidade de direcionamento do ataque muito interessante. Por exemplo, o Atlético quer botar os pontas num contra um. O Zapelli é um cara que ativa muito esses pontas. O Atlético quer botar jogadores em profundidade. O Zapelli é o cara que tem capacidade de botar esses jogadores em profundidade, como, por exemplo, foi o primeiro gol contra o Cuiabá. O Atlético quer ter uma circulação de bola maior perto da área. O Zapelli é capaz de fazer isso. Então, para tudo que o Atlético tem intenção nesse cenário ofensivo, o Zapelli é fundamental. Então, acho que o Atlético vai utilizar muito o Zapelli. O Zapelli vai ser uma ferramenta muito útil para essa nova maneira de jogar do Atlético. E, para terminar, no comando de ataque, vamos ver se vai ser o Maestrani. Acho que o Maestrani precisa de campo, acho que o Maestrani precisa de bonitagem, apesar do Diório estar entregando bem. Acho que é um jogo propício para o Maestrani fazer gol enfrentando uma defesa muito instável do Grêmio. E é aquilo, para o centroavante, gol, gera gol, perdeu o pênalti no último jogo. Então, está precisando de confiança. Maestrani, que é um cara que... Eu acho que ele ainda não entregou tudo que ele pode entregar na temporada, sabe? Eu tenho essa sensação do Maestrani. Os números são muito bons, a média de gols é muito boa, a taxa de conversão é muito boa. Mas eu acho que ainda vai chegar o momento que o Atlético vai produzir mais e o Maestrani vai usufruir dessa produção do Atlético e vai ter uma média ainda melhor de gols. Então, é um sentimento que, em algum momento, a gente vai ver o Maestrani explodindo. Ainda não aconteceu, na minha visão. Enfim, jogo difícil, jogo chato, jogo que o Atlético vai precisar saber se impor dentro de casa, mas uma vitória nos aproxima de onde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro. E, óbvio, é um caminho pensando na Libertadores do ano que vem que o Atlético, se Deus quiser, não estará de fora. Valeu, pessoal? Temos juntos. É nóis. Até daqui a pouco na live do jogo. Espero vocês, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá na KTO, botar as odds aqui de novo do jogo. Vai lá, pô. Tá pagando bem pra vitória do Atlético. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Confirmei, vai dar bom.